A Hélio eu tô lembrando, eu postei o vídeo do Kogos, que ele tá... O STF! Você viu esse vídeo de colocar o metal no fundo? Não, eu vi, eu vi! Pô, eu podia ter baixado esse. Baixa aí rapidinho de passar pra galera. Tá bom, vou trabalhar aqui. O Kogos, completamente alucinado. Quando não? Quando não? Ele tá tipo assim... Você é de toga! No STF! Ninguém aguenta mais colocar o som de metal no fundo. Ficou perfeito, parece que ele é cantor de death metal mesmo, né? Caralho, eu vou ver isso. Mano, e ele falando que tem sensibilidade no ouvido? E gritando daquele jeito. Então, mano, ele não se ouve. E aí, tem uma hora que ele olha pra trás e tem tipo o armário dele cheio de livro. E aí, tipo assim, sabe quantas horas você quer bater alguma coisa, tá com raiva, você quer bater... Só que ele para e pensa, pô, meu armário é cheio de livro. Meu armário é cheio de livro do lado de casa. E aí, no final, pra ele não sentir isso, ele dá um coicezinho assim no stand de armário. É tipo, teus pais te mandou pro quarto, só que você não pode fazer barulho esse... Ai, minha mãe! Droga! Eu não vou dormir, eu quero jogar, quero jogar. Cara, o Pogos tem sensibilidade no ouvido? Genshin Impact. Cara, dá muito medo abrir o meu WhatsApp contigo, né? A gente só fala barbaridade, né, Magal? A gente tá falando muito mal das pessoas. Mano, tem aquele vídeo bom do Pogos também, dele citando o Monark. Melhor não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu vi um cara falando que o Pogos tem medo de Pogos. Então, não é medo, é sensibilidade no ouvidinho. Ah, meu Deus do céu. É. Mostra aí a porra do vídeo. Eu não tô achando, cara. Ah, que bom. Ó, quem no chat achar o vídeo antes que o Totoro ganha a vaga dele aqui no Branchada. Que puta que pariu. Pô, galera, vocês gostam de mim ou não gostam? Você levanta a bola e não continua, pô. Falou do vídeo. Mas, pô, mas eu não sabia que era pra botar aqui, cara, pô. Ó lá, reclamou do bagulho do vôlei, mas citou vôlei. Aí. É, e aí? Que bagulho do vôlei? Levantou a bola aqui, ó. Caraca. Aluquice. Aí tem essa... Cara, e o Pogos, eu nunca tinha parado pra assistir os vídeos dele. É muito bom, mano. Cara, é ele surtando todos os vídeos, cara. Mano, imagina a pressão dele, velho. Ele deve ir lá morrer cedo. Ele tem que ir no médico mesmo, cara. Desculpa, Cogos. Eu queria ele criando mais entretenimento por mais tempo. A gente traz ele aqui um dia. Chate, a gente traz o Cogos ou o Carlos Piloto aqui? Os dois. Rotação. Os dois juntos. O Carlos Piloto já entrevistou o Cogos. Crime a enquete aí pro chat. Vocês querem ver o Carlos Piloto com dois L's? É importante falar isso. Ou o Paulo Cogos com K? Mas sério, você sabia dessa? O Carlos Piloto já entrevistou o Paulo Cogos no Instagram. O Paulo Cogos, que é o piloto no futuro. É o pai do... É muito bom. Tem um bagulho completo no YouTube. Pesquise, hein? Vale a pena o estudo. É muito bom. Vocês fizeram alguma coisa? O botão de enquete não existe mais. Não, o que fizemos? O que é isso? Caralho, não existe mais o botão de enquete. Ah, o YouTube deve ter mudado. Deve ter tirado. Apareceu? Apareceu? Banido, você tá ligado? Tem que pagar. Achou o vídeo? Mandou o vídeo? Mandei, mandei pro Terra. Mostra o vídeo aí, Terra, pra gente. Aqui eu faço... 800 pessoas, hein? Quase mil. Vamos bater mil. Vamos bater mil. Vamos bater mil. Ó, se bater mil, a gente mostra o saco do coelho. Que isso? Uma câmera 1 ali. Cara, liga o celular aí, galera. Liga o celular aí. 30 reais do Leonardo Henrique. Não falou nada. Vai ter que... Retratada. Vai ter que... Retratada. O Xandão proibiu a mensagem dele. O SPS já derrubou a mensagem dele. Obrigado pelos 30 reais. O que bota que o dinheiro chegou. A mensagem é de medo. O que bota que o dinheiro chegou a ser a mensagem? De se mandar clarede. Cadê o? Qual o seu nome do convidado? É o Carlos Pinotô? O Paulo Coelho. O Paulo Coelho. O Carlos Coelho. É... O Paulo Coelho. O Paulo Coelho. O Paulo Coelho. O Carlos Coelho. O Carlos Coelho. O Carlos Coelho. O Carlos Coelho. Trabalho escutando brostado no Spotify. E sem querer o fone saiu na hora que o doutor falou de masturbação pra anime. Fui demitido. Estou pagando essa mensagem com o FGTS. Obrigado pelos 10 reais. Valeu. O Cone saiu. Dei na aula. Vai masturbação. É, pai. Hum? O vídeo está pronto. O Paulo Coelho. Vamos lá então. Aí, bora. É pra lá. É que o Magal olhou também assim. Ele não tocava. Ele é um Deus. Não pode prazer. Ele não precisa. Ele realmente não precisa do áudio. É isso que é o melhor. Ó, ele olha pra prateleira. É até melhor ser áudio. Ele não bate na prateleira. Vai tomar no Lu. Dá um chutinho. Ele censura cu primeiro pro Lu. É, ele faz tudo. E depois ele fala retrospectivos retos. Ó o chute. Ó o chutinho. Ó o chute. Ó o coice. Chutinho. Cara, parece muito que a mãe dele vai pra ele pra mandar ele parar com essa zona, não é, cara? A qualquer momento. Vamos lá. Ah, o ápice. Nosso pônei. Nosso pônei da direita. Saiu o nosso áudio e o áudio dele na live, né? Ele dá um coicizinho na biblioteca dele, cara. Aí a L falou assim, isso é falta de pegar no peitinho. Aí eu falei, pô, até eu também. Se fosse assim, eu já teria colocado fogo na biblioteca nacional. Vamos queimar mais uma Alexandria. Porque eu só tô pegando em peitão. Ih, caralho. Olha o assédio. Olha o assédio aqui. Mas falando em pessoas que perdem um pouco a noção das coisas, eu tava falando de granada. É bom esse podcast, né? O coelho tinha um assunto pra trazer lá, rapaz. Eu acho que tinha que começar a legalizar o casamento entre primos, tá ligado? Por que ele tá falando isso? É porque ele falou... Eu falei que não, eu queria trazer um assunto. Aí ele falou, pode trazer daí. Ele deu o gancho agora. Ah, aliás, temos público aqui. Trouxemos alguém que, ó, participou do nosso catarse. Tinha que ter umas 14 pessoas que conseguiram esse prêmio. Uma já liquidamos lá. Já voltamos no assunto dos primos, tá, gente? Daniel, uma salva de pau de Daniel. Já, já vai entrar aqui, vai trocar ideia com a gente. Valeu, Dan. E o Vinicinho, caralho, seus amigos foram tudo embora. Caralho, ele foi embora mesmo. Não, minha mala sumiu. A minha mala, minha mala sumiu. Eles foram... É que o cara não era o vinho no avião agora. Valeu, Antário, pra ganhar o vinho. Tá indo lá e por agora é aquilo. Tá indo pra agora é aquilo. Pegou sua passagem e foi pra agora é aquilo. Olha, o moleque já foi vacilado. Ele ficou colocando laser no olho pra vocês não ver mais. Eu amo quando alguém fala no... Alguém reclama de algum roubo publicamente no Twitter. Porra, roubaram minha bicicleta. Aí o Vinicinho arruma a bicicleta e tira a foto. Valeu, paisão. Valeu, Otário. Valeu, Otário. Teve um que foi um famosinho no Rock in Rio, não foi? Porra, roubaram meu celular em frente à cabine dos policiais. Caralho, eu peguei o uniforme do policial. O melhor pra mim foi o da Nib, da Nib Estefano. E ela falou assim, caraca, eu pedi comida no iFood e o garoto comeu o lanche. O outro vai comer o lanche. Aí eu tirei uma foto de costas, editei uma mochila no do iFood. Me editei. Ah, caramba. E aí, valeu. Aí ela foi e comentou, ai, nossa, pode ficar, você tá precisando, a porra, sim. Pode ficar. Caralho, desculpa, chogar. Caramba, no que é o gabinete do a dia inteiro. Muito bom. Muito bom. E o Bolsonaro, ó, se o Bolsonaro começa, eu pego ele. Ela falou assim, é. Ih, você esqueceu que tinha bebida também. Ah, o Fui tirou foto, um monte de bebida na moça. Ah, meu filho. Eu fui dando corda, no corda, no corda. Caralho, nem, mano. Isso é o problema do Twitter. Ele não sabe que é uma piada, tá ligado? Já viu o do Baco? O Baco mostrando o cu? Não. O Baco achou do blues. Ele tava engolindo o bagulho. O Baco achou do blues. Tá ligado que é o Baco, tá ligado que é o Baco, né? Tá ligado? Ele tem maneiro, tá ligado. Saquinho, saquinho, bateu mil, saquinho. Saquinho na câmera. Ah, tá. Pode mesmo? Pode. Não, ó. Vou fazer melhor. Vou mostrar esse saco a primeira. Não, esse aí não pode não. Não, não. Não, pode. Não, não. Não, foi um negocinho voando. Foi um... É um anjo, cara. É um anjo. Eu mostrar meu ovo é menos pior do que uma representação. Vocês já viram o cenário desse bagulho aqui? Vocês já repararam? Não, não, não. Deixa eu achar meus sacos. Meteram um monte de piroca nas árvores, mané. Podia meter... Que isso? Cara, aliás, eu queria fazer a denúncia aqui. Nossa Arte Incrível, se puder, Terra, jogar a arte na tela completa, no full screen. O doutor hoje já falava que o Léo Lins tem que atualizar, né? Léo Lins, é. Você não sabe nem o nome do cara, né? Nossa. O Léo Dias, tem o arroba dele lá embaixo, ó. Arroba Léo Underline Dias. Falta colocar o coelho, que não colocou ainda. O coelho podia ser um desenho meio que tipo... Coelho antropomórfico, assim? É, né? Podia ser. Porque geralmente o carambi pode ser... Eu comi a roupinha de agora também. Pode ser, então. Imagina ele, imagina o Léo tá com desenho quase pronto e encasulhar. Por que tudo que vocês falam é só de um homem? Você pode fazer o coelho de carrot do One Piece, vestido de colegial, por favor? Ele tá... E mandar pra mim? Pode estar não, deixa eu ver, deixa eu ver. E manda pra mim. E falta o Maurição, o Maurição também não tá aí com aquele bigode leonço dele. Vai ficar sem merenda, hein? Pois é. Já ganha bem... Tchau, Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.